Música Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Agora estou recebendo aqui nos estudos da TV Bom Dia o jornalista Rodrigo Fidarte para destacar as informações da coluna Pente Fino. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, três espectadores da TV Bom Dia. Vamos dar uma olhada já na tua coluna Pente Fino de hoje aqui. Quais são os destaques? A coluna Pente Fino que abre o jornal Bom Dia. E tem aí uma manchete do ex-prefeito Dexaymer que está deixando o PSD. E pode ser uma surpresa em 2020. Que surpresa é essa, Rodrigo? A surpresa é que o Dexaymer, desde 1993, quando ele foi prefeito, no primeiro mandato, naquela época não tinha reeleição. E o vice dele era Luiz Schmidt. Ele acabou não apoiando o Schmidt, acabou apoiando o Jandir Santolim. Aí o Schmidt saiu da prefeitura antes do tempo e acabou concorrendo com o PT e virou prefeito. Ele governou em China em 97 a 2000. Mas de lá para cá, o Dexaymer sempre é uma figura muito importante. Ele é muito estrategista, intelectualmente ele é superior à maioria dos políticos da Erechim. Então ele está sempre nesse meio, os políticos não vão compor as coligações para concorrer a prefeito. Tanto é que na última eleição, ele foi fundamental de juntar os três ex-prefeitos para tirar o MDB e o PT da prefeitura. Ele fez parte do primeiro mandato do Poles da Ana, junto ajudou e depois ele saiu fora. Então o que é isso aqui? Quando ele foi para o PSD, há três anos atrás, ele já via a possibilidade do PSD ser um partido grande em Erechim e ter três, quatro candidatos a prefeito. Com isso, no trabalho dele internamente, acabou fazendo com que o PSD não tivesse candidato. E o PSD acabou liberando os filiados e não teve candidato a majoritário. Passaram três anos, então ele se desfilhou do PSD e agora, então, ele provavelmente está procurando algum partido novo que ele vai ingressar. Não acredito que seja o ex-partido dele, o MDB. Ele já foi deputado estadual, ele já foi prefeito. Então ele tem uma história política. Hoje o pessoal mais jovem não conhece ele, mas intelectualmente, como fala, ele é uma pessoa que acaba ajudando nos rumos. Os gostos, não, ele tem uma relação de amigos e inimigos dentro da política pelo perfil forte que ele tem. Tanto é que se tu lembrar agora, no dia 12 de abril desse ano, ele sofreu um infarto. E quando ele saiu do hospital, ele disse, para os meus amigos, digam que eu estou bem. E para os meus inimigos, que eu estou melhor ainda. Então ele sempre tem frases de efeito. Ele sempre mexe, eu sei que esse tipo de notícia mexe com o mundo político, ainda mais agora que a próxima eleição é 2020. Muito bem. Quais são os outros destaques que você traz? Eu fiz uma relação onde o Bolsonaro foi mais votado e onde o Haddad foi mais votado na região, até porque para mostrar as forças dos municípios. Por exemplo, na Itatiba do Sul, onde a Adriana Torre está no seu segundo mandato e tem uma força muito forte, e ela é do PT, o Haddad teve a maior votação em percentual do Alto Uruguai. E de outra maneira que mostra a sua liderança é que o Leite teve o seu maior percentual também, em Itatiba. Mas por que isso? O Leite e o Haddad. Onde pegou a questão do Partido do Golpe, que o PT diz que o MDB é o Partido do Golpe, então foram em peso, então ele fez uma votação maior com o Haddad, o Leite em Itatiba do Sul. Por outro lado, o Bolsonaro, em seis municípios, fez mais de 70% dos votos, que é uma porcentagem alta, e a maior percentual foi em Ipiranga do Sul, do Mário Seron, que é do PTB. Outra questão interessante aqui é que já está todo mundo de olho nos cargos, que hoje todos os cargos aqui estaduais, coordenadores de saúde, educação e matéria, a maioria são pessoas do MDB que estão no comando, que é do José Eus Sartori. Agora com o PSDB já tem gente de olho, quem vai ocupar esses cargos? Já começou essas conversas, que hoje já começam a tirar, até o final do ano fica, mas já estão negociando para quem vai ocupar esses cargos. E por essa chapa agora dos apoios ao José Eus Sartori, dá para ver que será um grupo meio restrito, porque os principais partidos da base, o PDT, apoiaram o PDT do Jairo Jorge, o Novo, foram todos para o lado do próprio PSL, da Carmen Flores, todos para o lado de José Eus Sartori, o que quer dizer que vai ficar mais restrito ainda os apoios de Eduardo Leite. É que essa tem uma questão agora, que tem que fazer a conta, como é que ficou com os 55 deputados, se ele vai ter governabilidade ou não. Ontem mesmo o Leite já procurou o José Eus Sartori, pedindo para que não se baixe o valor do ICMS. Tu vê, já é uma questão, mas ele nunca disse que ia baixar no momento. Ele disse que precisaria de um ano, por exemplo, hoje tem 18%, que era 17%. Foi feita uma lei no início do segundo ano do mandato do Sartori, aumentou 17% para 18%. Mas na verdade não é 1%, isso dá 5,6%. E se perder essa receita, o Estado vai ter grandes dificuldades. Só que existe, por ser constitucional, tem a noventena. Se ele for reaprovado pelos deputados, vai ter que esperar 90 dias. Então ele pode entrar no governo dele em janeiro, não tendo esse acréscimo do ICMS dentro da sua questão. Outra questão que eu falo aqui, essa questão, agora que... Não estou conseguindo ler aqui. Clique aqui, Marcão, por favor, para aumentar aqui a tela para nós, por favor. Eu sou o olho curto. Já vai abrir aqui. Agora o que vem é a responsabilidade. Agora o que vem, senhor. O que é isso? Eu faço uma análise do crescimento do Partido Novo no país. Quando eles tinham quatro vereadores no país, até, foi a primeira eleição que eles disputaram, é uma coisa. Nessa primeira eleição geral, eles fizeram 20 parlamentares, fizeram um governador no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, o Romeu Zuma. Então agora tem que ver, fez o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, que é o Van Hatter, com quase 350 mil votos. Será que aquela política deles, não usar recursos públicos, coisa e tal, ele vai sucumbir ao nosso sistema político, que é viciado? Agora que é um grande tespo novo. Tomara que ele consiga manter as suas origens e por que ele foi criado. E essa questão aqui, para finalizar, erva-mata, depressão e proteína animal, ontem à tarde, então, o prefeito Luiz Schmidt, o Jacques Sarpins, que está de saúde, e o diretor do Santa, o Bianchi, vão retornar na Brasília. Porque hoje, às 17 horas, tem a votação da bancada gaúcha dos recursos das emendas. Fizeram aquela ata em Porto Alegre, com todos os hospitais, para tentar cada um pegar um pouquinho desses valores. Existe aquela conversa que talvez não vai ser bem assim. Na bagagem, levaram um quilo de erva-mata cristalina para cada um dos deputados gaúchos, porque tem umas fotos da cidade, coisa e tal. E no voo, ontem, em Passo Fundo para Brasília, ele encontrou o Francisco Couturro, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. É a nossa região, até que, você lembra que recentemente eu falei aqui que a redenção do Outro Uruguai seria a proteína animal em função dos frigoríficos? Então, nós estávamos falando nisso, que há pouco, isso aí é uma saída, num encontro casual, mas aproveitou para tocar sobre esse assunto, né, Leandro? Está aí uma imagem dos dois conversando, muito legal. Dentro do avião, né? Dentro do avião. Dentro do avião. Muito bem, pagou excesso de bagagem, mas vai levar uma erva. O bom é ter amigos, né, que não conseguem uma folha dentro do avião, né? Ah, isso aí. Bom, são esses os destaques do Pente Fino de hoje, Rodrigo? E amanhã tem um detalhe estarrecedor que mostrará por que que a nossa região é desse tamanho. com isso para amanhã. Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo, Minuto Bom Dia, volta já, não saia daí.